Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito, muito obrigado pela sua companhia. Eu tenho uma palavra que muito provavelmente é uma resposta de Deus a algumas indagações, algumas perguntas, especialmente de pessoas que talvez tenham estado um pouco assim, chateadas com a religião, com a igreja, com a fé, com a sua caminhada cristã. Pessoas que estejam assim pensando, ai, parece que Deus não olha para mim, parece que Deus não sabe que eu existo, parece que Deus não responde a minha oração. Pessoas que talvez estejam assim imaginando, fui enganado, fui traído. Pessoas que talvez estejam mesmo precisando urgentemente de uma palavra que seja resposta de Deus às suas orações. Eu tenho a impressão e a fé de que Deus sim vai responder nesse texto, nessa palavra de hoje. Por isso eu já peço, fique atenta, fique atento porque Deus fala nos mínimos detalhes e Deus responde sim as nossas perguntas pela meditação da sua palavra. Antes, porém, eu peço para você já apertar o joinha, inscrever-se no nosso canal, compartilhar o link dessa palavra e se você quiser ter mais vantagens aqui no canal, clica no link aí, seja membro, seja um assinante do canal, tá bom? Tem duas opções para você ser assinante e você vai ter vantagens especiais, tá bom? Que Deus te abençoe muito. Não esqueça, na hora de adquirir bíblias ou livros, basta comprar, basta adquirir por meio do link aqui do nosso canal, das livrarias Família Cristã. Eles têm sempre o menor preço, a entrega mais rápida e eles investem nos ministérios que pregam a palavra de Deus. Então, eles não são apenas uma empresa que vive do comércio, mas eles são patrocinadores da propagação da palavra de Deus e também do nosso canal aqui. Que Deus te abençoe. Hoje é sexta-feira, dia 29 de maio de 2020. Eu sou Ney Santos e com muita alegria eu trago pra você agora, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versos 19 e 20. O Senhor estava com Samuel enquanto este crescia e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, de Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Eu quero ler também a primeira parte do versículo 6, no capítulo 4 do livro do profeta Oseias. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Como eu disse, a palavra de hoje é bem provável que seja a resposta a alguma oração que você fez. Perguntando, mas Deus, por que Deus? Logo comigo. Ah, eu esperava que acontecesse isso. Mas agora, Deus, o que é que eu faço? Bem, eu tenho encontrado ao longo da minha caminhada muitas e muitas pessoas decepcionadas com Deus. Mas, na verdade, Deus nunca decepcionou essas pessoas. Elas estão decepcionadas com Deus porque deram ouvido a gente que dizia que falava em nome de Deus. E porque falou no altar ou no púlpito, ou porque pôs a mão na cabeça, ou então porque proferiu aquela palavra, Eis que falo contigo. A pessoa foi logo dando atenção, dando ouvidos e recebendo aquilo que foi dito. Calma, eu sei que você não tem culpa, você não sabia, você foi ingênua, você acreditou porque a gente é estimulado a acreditar nas pessoas. É verdade, nós não podemos viver essa vida desconfiando de todo mundo. Agora, no que se diz respeito à palavra de Deus, aí é algo muito sério. Pra gente dar ouvidos à palavra de Deus, a gente primeiro precisa saber se quem está falando tem compromisso com Deus. A palavra de Oséias 4, 6 diz, Pauta de conhecimento da palavra de Deus é um veneno. Agora, quando você não tem muito conhecimento da palavra de Deus, você precisa pelo menos ter cautela. Por isso que eu digo, a palavra de hoje é cautela. Antes de entregar seus ouvidos e a sua preciosa atenção, procure saber quem é este que fala contigo. A gente, às vezes, baixa a guarda, se desarma. E pelo fato de estar ouvindo alguém que está falando de Deus, a gente vai logo entregando a nossa atenção e a nossa credibilidade. Mas, olha, a palavra de Deus nos convida a prestar atenção em quem é que está falando conosco. Vamos voltar para o texto de 1 Samuel 3, 19 e 20, que diz assim, O Senhor estava com Samuel enquanto este crescia e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que para eu entregar a minha credibilidade para alguém, eu preciso ter um tempo de caminhada, eu preciso ter um tempo para observar essa pessoa, porque somente ao longo do tempo é que a gente vai sabendo, vai percebendo, constatando se aquela pessoa realmente falou aquilo em nome de Deus. Por quê? Porque há um tempo para que as coisas ditas em nome de Deus se cumpram. Porque se for de Deus vai cumprir, se não for de Deus não vai se cumprir, mas para isso a gente precisa de tempo. Eu já tive períodos na minha vida, quando eu andava distante dos caminhos de Deus, eu passava toda a minha vida distante de Deus. Aí, de repente, a coisa apertava, eu corria para uma igreja e eu achava que ali, naquele culto, naquele momento, Deus ia fazer uma transformação na minha vida. E aí eu ficava com os ouvidos bem abertos para ver se alguém falava alguma coisa para mim. A vida cristã não funciona desse jeito. A vida cristã é uma vida de aliança e compromisso. Não dá para a gente viver completamente afastado e chegar ali 15, 20 ou 30 minutos na presença de Deus e achar que Ele vai transformar a nossa vida ali. Não, a vida cristã é de caminhada. Outra coisa, versículo 20 de 1 Samuel, capítulo 3, diz Todo Israel, de Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado com o profeta como profeta do Senhor. Olha só, aquele que é profeta do Senhor não é ele que se intitula dizendo Eu sou o profeta, eu sou o bom profeta. Não, é o povo que o acompanha, que o conhece e que diz que ele é profeta do Senhor. Não sou eu que vou montar um cartaz, colocar lá o maior profeta de todos os tempos e vou chegar numa igreja e vou ser esse maior profeta, não. É o povo que vai dizer, as pessoas que estão à minha volta, que veem a minha vida, que veem meus atos, minhas atitudes, a forma como eu vivo, a forma como eu administro a minha família. Essas pessoas que estão à minha volta, que me conhecem, é que podem dizer se eu sou ou se eu não sou um homem de Deus. E por fim, eu quero convidar você a prestar atenção no mais importante de tudo que eu já disse aqui. Naquela época de Samuel, lá no Antigo Testamento, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, era concedido somente a um grupo de pessoas. Aos juízes, no caso de Samuel, Samuel foi juiz, foi profeta e sacerdote. Então, o Espírito de Deus era concedido somente aos juízes, aos reis, sacerdotes e profetas. E ainda assim, por um período determinado. Então, naquela época, era complicado de você poder comparar, de você saber se aquilo era, se não era de Deus, porque era o profeta que tinha o Espírito. Agora, hoje, com o advento do Pentecostes, o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre toda a carne. E se um dia você recebeu Jesus como o Senhor da sua vida, saiba que você tem o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, dentro de você, vai testificar se aquilo que estão dizendo em nome de Deus é de Deus ou não é. Agora, tem mais um detalhe. Para você ouvir a voz do Espírito de Deus, é preciso também se dedicar, se consagrar, buscar a presença de Deus e andar na presença de Deus. Não dá para viver uma vida completamente relaxada, sem compromisso com Deus e, de repente, achar que o Espírito de Deus, você liga no interruptor e ele funciona. Não. A gente também precisa ter compromisso com Deus. Pode parecer um pouco mais difícil a gente ter essa caminhada de fé, essa caminhada cristã de dedicação, de consagração. Mas, olha, é muito, muito, muito melhor a gente buscar esse tipo de vida para nós do que a gente ter que ficar ouvindo profetada. Essas revelações que nunca acontecem, que não tem nada de Deus e nos levam, às vezes, a ficar frustrados, decepcionados, angustiados, entristecidos e, às vezes, até entrar numa crise emocional por conta de algo que falaram da boca para fora ou falaram com o interesse de se parecerem espirituais, ganharem a nossa atenção e, talvez, até o dinheiro do nosso bolso. E aí, a gente leva sempre uma vida frustrante. Então, vamos orar para que Deus nos ajude a viver na presença dEle e não acreditar em qualquer profeta que nos apareça pela frente. Querido Deus, Pai de bondade, de graça, de misericórdia, eu busco a Ti em oração, clamando no nome santo de Jesus, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, que o Senhor nos conceda a graça de poder andar contigo com sinceridade, com inteireza de coração, para que nós não venhamos ser enganados por falsos profetas, por pessoas que falam do Teu nome, mas não têm uma aliança contigo, não têm nenhuma revelação do alto e nos levam a nos frustrar, decepcionar e viver uma vida de agonia, de angústia, ó Pai. Livra-nos, ó Deus, dessas pessoas e ajude-nos a caminhar em fé e esperança junto contigo, para que nós não venhamos a ser enganados. Da mesma forma, nós pedimos, estende a Tua mão, abençoa a nossa casa, abençoa o nosso trabalho, o nosso comércio, abençoa os nossos patrões, abençoa os funcionários, abençoa as pessoas que estão à nossa volta. Livra-nos das armadilhas do diabo e faça com que nós possamos caminhar em triunfo, em vitória, na Tua presença. É o que eu te peço no nome santo de Jesus. Amém. Antes de sair desse vídeo, por favor, lembre-se de compartilhar, de deixar o seu like e também deixar o seu comentário. E se você quiser ter mais vantagens e ainda ajudar mais o nosso canal, por favor, seja membro. Clique aí no link, nesse botão, seja membro e torne-se você também um assinante do nosso canal. Assim, você estará nos ajudando mais e ainda vai ter vantagens. Vídeos exclusivos, vai participar de conversas nos links ao vivo que nós vamos estar trazendo aqui. E eu tenho certeza que você será muito abençoado, abençoada por meio da Palavra de Deus. Se você tiver tempo para ver mais um vídeo, está aqui a indicação de um vídeo que pode sim abençoar muito a sua vida. Eu creio que você será edificado, será edificada vendo esse vídeo que traz também a essência da Palavra de Deus para você. Que Deus te abençoe muito!